Então, fiquei sabendo que existe um milkshake. Fiquei sabendo por conta do Mother, nosso querido Mother Luca. Ele disse, Bit, temos uma coisa pra ti. Aí eu disse, que desgraça é essa? Ai, não gostei. Eu não gosto quando eles atiram coisa. É muito difícil quando eles atiram coisa. Sérião, quem sabe o nome disso já comenta. Não vale olhar no título, tem que escrever sem saber. Porque nem eu sei. É o milkshake do McDonald's Felizes. É isso. Não adianta botar a mãozinha na boca. Ai, vamos lá, né? Vocês estão pedindo o nome pra eu jogar o tops. Vou jogar o tops. Vai, 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 vai. Vai devagar, eu tô indo de ré. Meu Deus. Não, não, coisa que explode não. Ah, é sempre uma coisa que explode, irmão. Qual foi, cara? Desnecessário isso. Vambora. Nossa, quero te dar na cara. Nossa, ele errou. Ele errou o top. Ai, mas eu também errei. Nossa, foi horrível isso. Oh, oh. Nossa, eu tô tirando a pele. Não tô mais, não. Assim, esse aqui ainda funciona, mas a gente não vai usar ele. Porque ele é muito ladrão. Vambora. Vai, desvia. Desvia, desvia, desvia. Oh, oh. Oh. Ai, droga, acertei os outros carros. Não. Oh, oh. Não. Nossa. Oh, é muito difícil. Na moral, eu vou te levar... Eu ia levar ele de volta e destruir. Cara, é o seguinte. Vamos fazer uma brincadeira legal. Você não joga na minha cara. Ele vai jogar na minha cara, né? Nossa, ele jogou muito na minha cara. Uh, ele me desviou. Ah, me quebrou demais. Não, eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou muito explodir, né? Uhum, uhum. Nossa, eu sou pro lado do... Eu ia chamar de caminhão. O ônibus de caminhão. Cara, você vai tomar agora. Não adianta vir com... Com esse milkshake com o capeta. Morra. Mano, não dá. Não dá. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Facilita pra eu aí. Vai. Tô gravando vídeo pro YouTube. Ele não vai facilitar. Jogou no ônibus... Se notaram que ele ia acertar muito no ônibus das crianças? Sucumba. Eu não vou muito pra cima porque... Ah, ele tem a mão. Não tem como tu não escapar disso agora. Bora. Chocumba. Nossa, vai atravessar bonito. Uhum. Não, eu dei restart no nível. Não, eu fiz sem querer. Sou imbecil. E lá vamos nós de novo. Eu não gosto de Tito, não gosto de mim. Tamo kits. Au. Ele só jogou. Eu descobri o ponto fraco dele. É embaixo. Se eu for fazer uma curvinha assim, ó. Oh. Oh. Ele jogou. Ele jogou. Ele errou. Eu vou fazer dodó em ti. Eu vou fazer dodó em ti. Ai. Não, não atravessou o carro. Ele tá caindo lentamente. Ai, ai. Ele se machucou muito. Nossa, ele tomou muito milkshakezão. Meu Deus. Tomei. Lindo. Cai em pé. Chocumba. Ah, o poder. Eu vou tomar um tapa. Ou não. Ele errou. Ele errou. Passou a cabeça. Passou a cabeça. Passou a cabeça toda dele. Bom, o meu teto passou. Se eu pegar algo mais explosivo. Ah, o problema do explosivo é que ele vai tentar jogar alguma coisa, né? Você vai chocubir. Mesmo assim. Nossa. Tomou. Oh. 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 Ele jogou em mim logo depois. Vou tentar mais uma vez o explosivo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mirar na barriga dele. Eu acho que é mais efetivo. E ele já preparou. Chocumba. Protegeu. Protegeu. Lançou. Vai me acertar? Não. Nossa. Mano. O buraco que eu fiz. Eu achei que eu ia atravessar. Mas não. O caminhão, ele só aumentou e a gente para lá. Tá, ok. Eu descobri um... Oh. Não. Eu descobri um exploit e ele destruiu tudo. Ai, eu odeio esse cara. Vou tentar acertar na cabeça dele. Oh. Oh. Drift do Supra. Só vamos. Do Supra não. Do Subaru. Tô maluco que isso é Supra. Ele é muito rápido. Vai varar. Vai varar. Vai varar. Vara. 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 Ih. Ih. Nossa. Ih. Nossa. Tomei muito. Nossa. Ai, ele tá indo atirar em mim. Mas que maluco. Isso vai doer. Ai, gostoso tomar o... Hum. Pera. Eu ia falar o leitinho desse cara. Isso é errado. Eu quero que venha de frente isso aqui, beleza? Vem, vem, vem de frente. Só pra ver. Só pra ver. Oh. Nossa. É muito forte. Vou ter a primeira pessoa. Só pra ver. É. Você vai morrer. Oh. Nossa. Nossa. Ai, o combo que ele fez. Ele jogou. Caraca. Pra que jogar? Eu já tô indo morrer. Relaxa. Ele jogou, né? Jogou. Oh. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Nossa. 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 Ele tá jogando muito milkshake. Nossa. Meu Deus. Desviei. Não tem nem como mais. Ué, ele... Ele foi por cima. Meus carros. Mano, ele levou todos carros. Você é um otário. O que era, cara? Oh. Oh. Drift aéreo. Eu explodi. Drift aéreo, meu ovo. Tá, seguinte. Eu vou usar máquinas agrícolas. O Phantom Edge é muito forte. Nossa, errou. Ele errou. Vai tomar. Vai tomar um Phantom Edge no peito. Sucumba. Vai, vai, vai. Phantom Edge. Passa. Atravessar. Isso. Bom garoto. Oh. Vai, vai. Cai em pé. Cai em pé. Cai em pé. Ele me jogou pra baixo do chão. Vai, vira, 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 vira. Nossa. Mano, tá na hora de começar pela. Porque eu não vou conseguir ganhar ele. Ele é muito forte. Aparentemente, o Drift aéreo funciona. Ou não. Oh. 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 Toma. Toma. Nossa, tomou muito nas tripitas. Nossa, ele jogou milkshake nele mesmo. Meu Deus do céu, cara. Ele basicamente se matou. Oh. Oh, 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 oh. Beleza. Então toma aqui, ó. Não. Toma na cara. A vingança. Ih, não aconteceu nada com ele. Eu acho que eu quebrei alguma coisa nele. Tá, eu acho que eu quebrei alguma coisa nele. Ou o bracinho, ou o bracinho já era. O bracinho já era. Toma. Joguei nele mesmo o braço. Nossa, que é mais aqui do cartão das nove do louco. Oh. Nossa, ele joga meu shake quebrado. Você vai sucumbir. Eu sou roxo. Mas sucumba ao meu poder. Eu tô achando que eu fiz um dano lá, viu? O corpo dele se mexeu. O corpo dele se mexeu. Não tô maluco. Ah, sim. Eu ganhei, tá? Eu ganhei. Eu só tô reiniciando porque... Vou usar poderes agora. Seguinte, cara. Não gosto de ti. Beleza? Não adianta vir com essas coisinhas, não. Eu tô pronto. Com o armamento da pesada. É, não adianta vir. Não adianta. Nossa. Ai, não vai funcionar. Au. Eu achei que ia funcionar. Isso, isso. Manda em mim. Manda em mim isso daí. Oh. Nossa, foi muito satisfatório. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar reto aqui e você manda vários. Boa, boa, boa. Nossa, nossa, nossa. Ué, só tá mandando um. Manda mais, irmão. Oh, vai cheio perto e... Nossa, mano. Ih, ferrou. Au. Ai, 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 ai. Tá voltando agora sobre as coisas que machuca. Sabe uma coisa que machuca muito? Isso aqui machuca muito. Sucuba. Nossa, ele preparou. Ele preparou. Ele preparou. Ah, ele vai se proteger. Isso não vai... Nossa. Au. Au. Abriu um buracão na cabeça dele. Ah, ele vai. Ele vai, né? Nossa, isso corta. Oh. 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 Nossa. Isso foi muito épico. Nossa, pegou mais um. Ai, mas eu também. Agora tu joga vários. Um. Não. Eu tô pronto. Nossa, é muito rápido a espadada. Pera aí, vai pegar aqui. É muito rápido também o ataque dele. É ridículo de rápido. Chegou mais um. Nossa, isso tá incrível. Nossa. Isso tá muito incrível. Eu descobri como burlar. Então, irmão. Talvez esteja na tua hora. Eu não sei. Eu acho que eu pôr a rede do Thor. Sucumba. Se defendeu. Ele sabe onde é que vai. Isso vai dar muito dano. Ué, não tem nada de dano. O Thor é fraco. Ah, lhe falta ódio pro Thor. Ele é muito fraquinho. Mas vamos ver o que acontece com o cara do... Doonguy. Adeus. Nossa. Isso não vai ser legal. Eu acho pra ninguém. Seguinte, eu não vou usar nada pelão contigo. Porque tu é babaca. Au. Como é que eu faço pra fazer um... Quero fazer um vrunt. Não, não, não em mim. Não em mim. Ai, caramba. Aham, eu tenho essa arma aqui, ó. Pera aí. Não, 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 não. Não, não, não. Cadê? Essa aqui é muito... Boa. Nossa. Arranquei um pedação. Aham. Sinta. Sucumba. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Acho que não, meu irmão. Ô, 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 ô. Ah, não. Vou tomar mesmo assim. Toma. Chegou o momento, meu querido. Nossa, vai. Corta, 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 corta. Bonitinho. Será que vai... Será que cortou? Opa, opa. Eu vi esse bracinho caindo. Eu vi esse bracinho caindo. Nossa, velho. Eu cortei ele igual... Cara, tu tá morto, né? Tu sabe? Não. Au. Ah, beleza, então. É assim o jogo. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Pra te aprender. Ah, para de ser imbecil. Toma. Eu acho que essa aqui é a primeira vez que eu perdi, que eu aceito a derrota contra o bichano. Porque é o seguinte, eu não tô com paciênciazinha pra ficar aturando o bichinho e ficar jogando as coisas, beleza? Eu tenho mais que fazer da minha vida. Olha só, vai sucumbir agora. Fica assim, ó. Toma. Entrei no seu estômago e vou sair pelo seu bumbum. Olha, vou sair mesmo. Consegui? Vou conseguir? Eu tô vendo. Eu estou aí dentro. Eu estou aí dentro. Mas não conseguiu sair. Droga, só quero sair pelo bumbum dele. Deixa eu resolver isso aqui. Quero sair pelo bumbum. Verdade, né? Eu posso fazer uma coisa que talvez me arrependa. Mas vamos lá. O braço caiu. Eu quero queimar ele inteiro. Será consigo? Mais ou menos quebrar as perninhas. Só o suficiente. Sucumba as perninhas. Agora as outras perninhas. É agora que eu vou queimar ele todo. Vamos queimar o malereto. Ué, era pra te queimar o meio. Era pra te queimar o meio, cara. Não? Não? Adeus. Vai ser o clique que vai matar meu PC. Mas não posso clicar? Ou acho que eu consegui clicar? É, eu acertei. Eu acho que foi o clique que matou meu PC. Bom, gente, espero que tenham gostado. É. Espero que tenham gostado do vídeo com o coração. Ai, meu Deus do céu. Se esse vídeo dá 10 minutos. Tchau, tchau, tchau.